O Fomenta Brasil, ele nos dá a oportunidade de saber mais sobre licitações para as pequenas empresas. E hoje a gente teve a oportunidade aqui de saber quão ampla é as oportunidades que estão sendo geradas para essas novas leis de licitação, onde inclui as pequenas e microempresas. Então foi muito satisfatório hoje saber de diversas coisas que eu ainda não conhecia. Espero que amanhã seja bastante satisfatório também.